É galera, já faz algum tempo que eu queria vir aqui falar pra vocês que é verdade, eu fali e por isso eu tive que fechar a minha loja. Mas não se preocupem, pois teremos uma xaurizinha modas novíssima em folha e agora ainda mais moderna. E conheçam em primeira mão o nosso mais novo empreendimento, a nossa mais nova xaurizinha modas. Que um dia será, na verdade, nós vamos construir juntos, então vamos começar por esse nome. Eu vi que tem cliente querendo entrar, mas ó, tá fechada a moça aqui, ó, doida pra conhecer a xaurizinha moda. Moça, nós vamos inaugurar daqui a pouco, tá? Olha como ela vai. Vamos começar aqui mudando esse nome? Bom, quero dar um aspecto mais moderno pra xaurizinha modas, então um símbolo assim, uma coisa assim, uma moda. O que os jovens gostam hoje em dia? Esse negócio com esse fogo aqui. Parece um negócio assim, bem moderno, né? Xaurizinha modas. Ai, gente, eu acho que... Pô, esse diamante, muito brega, né? Coisa do passado. Acho que esse aqui tá legal, esses foguinhos assim, acho que fica uma coisa assim, moderna. O que vocês acham? Olha! Será que não tem como trocar a cor? Eu acho que ainda não. Eu acho que fica mais caro pra mudar a cor, então não vou fazer isso ainda não, porque afinal eu fali. Gastei todo o dinheiro que eu tinha comprado nessa nova loja. Olha que moço chique querendo comprar na xaurizinha modas. Todos querem comprar na xaurizinha modas. Bom, eu não vou abrir a loja ainda, porque a gente não tem nada pra vender. Vamos começar a comprar uns produtos pra gente vender na nossa loja. Ó, tem um depósito aqui. Gente, valeu a pena gastar todas as minhas economias nesta nova loja. Por quê? Olha aqui, lugar chique. Ai, cheio de borboletinho. Parece um shopping a céu aberto, super chique. Xaurizinha modas agora será moda de luz. Sempre foi, mas agora vai ser mais ainda. Temos já um depósito, aí tem uma lixeira aqui. Gente, eu achei babadeira essa loja. O que vocês acharam? Gostaram, meninas? Ai, eu acho que as minhas entregas chegam aqui. Não é igual a outra loja lá que é no meio da rua. Ai, gente, não. Não, ainda bem que saímos de lá. O meu computador tem um papel de parede de lua. E ele sumiu quando eu cliquei. Sabe lá por quê? Vamos lá, vamos começar assinando contratos com marcas de luxo. Essa daqui, ó. Hillary Various. Várias da Hillary. Vende cropped rosa, cropped amarela. O básico também é importante, né? Então vamos assinar este contrato. Que a gente já começa aqui. Assinei, galera. Não olhem minha assinatura. Assinei com a Hillary. E aí eu vou comprar pra minha loja as roupinhas da Hillary. Que a gente tem aqui o cropped amarelo e o cropped rosa. Rosa. Vamos adicionar ao carrinho esse rosa e o amarelo. Dá pra adicionar também. Eu tenho 1.200 dinheiros ainda, gente. Que eu peguei um empréstimo no banco, tá? Pra comprar essa loja e ter um dinheiro aí pra colocar umas roupas aqui. Então eu espero que venda porque minha dívida tá pouco alta. Aí, gente, eu comprei e já chegou. Ai, que eficiente. Tá. Temos aqui exatamente duas araras pra botar roupa. E vamos botar aqui, ó. Cropped rosa. Nesse daqui. Daí a gente descarta aqui a caixa, sabe? Que é pra reciclar. Entendeu? Não é simplesmente jogar fora, não. Vamos reciclar. Chorezinha modas. É sustentável. É moda chique. E chique é sustentável. Chique é cuidar do meio ambiente. Lá, creio. Gostou? Tenho certeza que ela gosta. Bom, temos que definir o preço. Afinal, 3 dólares. 3 dólares. Nossa. Tô ficando com a minha cara, né? Ai, gente. Esse Scropped aqui vale pelo menos 50 dólares, né, gente? Como que a gente define o preço? Clicando aqui mesmo? Ah, clicando aqui mesmo. Muito fácil. Bom, o preço de varejo recomendado é de 13,90? Achei pouco. Gente, 20, então. 20 dólares tá bom, não tá? Meu lucro vai ser de 17 dólares. Essa daqui vai ser 20 também. Não só mudou a cor. Gente, pronto. Agora eu vou abrir a loja. Ai, eu não tenho provador. Ai, eu não tenho provador. Ai, eu não posso abrir a loja sem comprar um provador. É importante, né, pras pessoas apertarem a blusinha e verem que é top. Dinheiro é um provador. Que negócio caro. Mas tem que comprar, né? Então vamos. Já chegou. Vamos colocar aqui o provador. Para as pessoas experimentarem as blusinhas da Chorezinha Modas. E ficaram um arraso. Aqui, ó. Tá babado esse provador, né? Agora podemos abrir? Podemos. Vem, moça. Volta. É a Bilalish. Bilalish, volte na Chorezinha Modas, nosso primeiro cliente. Compartilha. Olá, senhor. Bom dia. O cliente acha a camisa um preço injusto. Oxi. Pobres. Ela também achou injusto? Gente, que pobreza. Ai, essa daí vai comprar, ó. Essa daí vai ver que o valor é justo. Aqui é Chorezinha Modas, marca de lua. Injusto onde, minha filha? Ai, gente, quer saber? Esse povo é muito pão duro. Vou começar com uma promoção. Vender a 15. Gente, vender a 15, tá? 15 dólares só hoje. Agora sim. Agora sim. Tá barato, né? Por aí, elas estão vendendo a 13,90. Ai, ela gostou. Olha, a gente pode aumentar o preço, eu acho. Ela vai experimentar. Vai ficar lindíssima, moça. Deixa eu ver. Gostou? A senhora gostou? Ela gostou? Ela gostou? Vem pro caixa. Venha, 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 venha. Me dê o seu dinheiro. Deu... Ah, pera, eu tenho que passar o produto, não? Como, como, como faz isso? Com licença, moça. Eu tenho que, é... Ah, escaneei. Pronto. Moça, deu 15 dinheiros. Obrigada. Ai, deu 15. Ela me deu uma nota de 100. Ela quer que eu dê 85 de troco pra ela, galera. Nossa. Eu não acredito que eu voltei a trabalhar como se eu estivesse no mercado. Aqui, moça. Obrigada. A próxima traz trocados, tá? Ih, os clientes estão bravos aqui, ó. Meu Deus do céu, formou uma fila gigantesca. Moça, deu 15... 15 reais. Aprovada. Obrigada. Oi, moça. Gente do céu, os clientes acham que tá nervoso que eles estão na fila. 15 reais. Obrigada. Oi, moça. Tá com o dinheiro trocadinho? Ah, o cartão. O cartão é bom também. Obrigada. Deu 15. Esse povo só tá comprando uma bolsa. Elas compraram todas as cor de rosa. Gente, foram todas vendidas as cor de rosa. Não conseguiu encontrar a cropped. Ai, o cliente veio procurar a cropped rosa e não achou. Tá fazendo o maior sucesso essa cropped rosa. Adquira já a sua por apenas 15 dólares. Só hoje? Oi, moça. Só isso mesmo? Encontrou tudo o que precisavam? Ah, opa. Quase que eu passo 20 reais sem querer no cartão dela. Será que isso é possível? Não vou fazer isso agora, né? Não quero acabar com a reputação das choruzinhas mortas. Mas quem sabe um dia. Moça, encontrou tudo? Você comprou a última cropped rosa. Parabéns. A última estilosa. Olha, ela é estilosa mesmo. Olha esse cabelo. Caraca, velho. Todos os estilosos compram nas chorizinhas mortas. Venha você também. Por que ninguém comprou a amarela? Aquela não é das mais bonitas, né? Mas também. A rosa também. Bom, gente. Vou ter que comprar mais, né? Fiz o pedido aqui de mais cropped rosa. Que tem cliente querendo aqui. E são apenas quase 5 da tarde. Gente, chegou reposição, tá? Do cropped mais amado da cidade. Não encontrou? Não consegue encontrar? Ah, o cliente não consegue encontrar a cropped rosa. Isso aqui é o que então, minha filha? Tu volta, sai da fila e pega lá a cropped rosa. Senão vai acabar. Vai acabar. Moça, é só isso mesmo. Encontrou tudo. 15, 15. Ela deu 20. Boa. Assim que eu gosto, né? Facilitando o troco. Boa. Deu case em AIDS, moça. Ela deu uma nota de 50, então 35 de troco pra ela. 20 mais 10, mais 5. Vote save, moça. Só a cropped amarela. Gente, por que que... Eles esgotaram a rosa. Agora eles estão esgotando a cropped amarela. E a rosa tá ficando. Eu vou ter que comprar mais amarela. E eu comprei. Foi duas só as... Ai, meu Deus. Que confusão que vocês arrumam. Esses clientes arrumam uma confusão. Nossa, subiu de nível. Esse momento é muito emocionante pra mim. Moça, você comprou duas. É a primeira cliente que compra duas. O cliente não conseguiu encontrar a cropped amarela. Não se preocupe. Não se preocupe. Você encontrará agora mesmo. Repõe, 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 repõe. Pronto. E a cor de rosa também. Já vamos repor aqui. Ainda tem, mas... Melhor precaver. Vamos deixar a caixa aqui no depósito. Olá, meninas. Tudo bom? Tudo bom? A moça encontrou tudo? A moça deu 30 reais. 20 de troco pra ela. Volte sempre. Ah, subiu de nível de novo. Ai, que emoção. O moço também comprou duas, gente. 20 de troco pra ele. Volte sempre. Ih, estamos esperando porque os caixas estão muito cheios. Eu vou ter que contratar alguém. Moço, deu 15 reais. Volte sempre. Olá, moça. Voltou pra comprar outra cropped. Ela comprou hoje mesmo. Eu vi que ela tinha comprado. Qualidade... Não é lá essas coisas, né? Já deve ter rasgado. Olá, moça. Deu 30 reais. 20 de troco pra tudo. Me deu 50. Olá, moço. Encontrou tudo que precisavam? Duas croppedzinhas. 20 reais de troco pra tudo. Galera, tá todo mundo comprando muita cropped. Eu acho que tá barato demais. Temos que mudar isso. Hoje foi dia de promoção, mas não vai ficar assim, não. Porque eu tenho coisa pra pagar. Moça, deu 30. Volte sempre. As duas serviram direitinho? Olha, deu 30 reais. Volte sempre, moço. Acho que seu cabelo tá um pouco embolado atrás. Gente, chegamos ao segundo nível. Nossa loja estava badaladíssima hoje. E eu tô vendo que eu tenho aqui... Isso aqui é uma nova arara? Ah, não. Isso daqui é onde os clientes botam pra eu passar aqui, ó. No caixa. Tá, precisamos de mais araras e assinar um novo contrato. A loja já fechou, pois são 10 da noite. Também, Sofia de Deus. Também descanso, né? Vamos comprar. Aliás, eu quero assinar com uma nova marca. Onde que eu assino contratos. Vamos fechar um novo contrato. Com a B&D Bull & Deer. Eu gostei de um nome assim, moderno, né? Isso que eu busco para a Chaurizinha Modas. Assinado. E já vamos comprar essas brusinhas novas que eu acabei de assinar. Gente, eu vou comprar duas caixas de cada, porque eu sei que vai ser o maior sucesso isso daqui. Mas nós precisamos de capideiro para colocar as novas brusinhas. Ai, tem uns aqui com capacidade para o dobro. Mas custam triplo? O quê? Se pão tá afastado de Deus, é melhor comprar dois desse aqui, ó. Oxi, não faz sentido nenhum isso aqui. Eu vou comprar do mais barato mesmo. Vou comprar dois. Comprar mais. Mais um provador também eu acho importante, porque a Chaurizinha Modas tá muito, muito badalada. Ai, tem várias outras coisas aqui. Não vou gastar dinheiro com isso agora. Fim do dia eu não posso comprar. Oxi, eu vou dormir. Amanhã é outro dia. Chaurizinha Modas. Nós gastamos R$933,00 e o meu lucro foi de R$300,00. Ou seja, eu não tive lucro hoje. Mas tudo bem, amanhã será um novo dia. E a Chaurizinha Modas vai reviver das cinzas e vai ser maior que Terezinha Modas. Mais um dia. Bom dia. Já vamos começar abrindo, galera. E vamos fazer o pedido. Deu R$1.000,00. Eu só tenho R$500,00. Oh, oh. Talvez eu só possa comprar dois desse aqui. Talvez o provador fique para outro dia, né? Vamos comprar isso que é o mais importante agora. O provador... Faz uma filhinha ali e está tudo bem. Está aberta a loja. Por que não entrou ninguém ainda? Isso é inadmissível. Bom, galera. Vamos colocar as novas roupinhas. Aqui assim. O quê? Não encontrou camisa básica turquesa? É porque não tem paciência, gente. Vocês não têm paciência para esperar eu botar aqui, ó. Ah lá. Todo mundo querendo a brusa. Eu estou colocando aqui, gente. Aqui. Essa daqui é a turquesa. O povo quer essa daqui, ó. Bom, vamos lá. Preço sugerido por aí. R$12,90. R$15,00. R$15,99. R$15,99. Você não pegou antes de eu mudar o preço, não, né? A moça. Essa daqui. R$22,00 de dinheiro por aí. Aqui vai ser R$25,99. Tá barato. Tá barato. Aproveita. R$5,99. Gente, aproveita que tá. Um cliente acha camiseta básica turquesa tá com precígios. Oxi. Faz a sua, então. Faz a sua, então, querido. Oxi. Vem aqui na minha loja e reclama dos meus preços. Acho isso absurdo. Moço, deu R$30,00. E ele deu uma nota de 100. Que a gente pode já começar daquele jeito, né? Então toma aqui seus R$70,00. E volte sempre. O dinheiro é sempre bem-vindo aqui, tá? Não entenda mal. Moça, deu R$12,00. Não, mentira. Deu R$7,16. Ela me deu R$20,00, então a gente tem que dar R$12,00 e R$84,00. Ah, mas por que eu complico, né? No troco. Ai, gente. Vamos lá. R$12,00 e R$84,00 que eu tenho que dar pra mulher. R$85,00. Toma um centavo de gratidão pra senhora. Volte sempre. Dei um centavo a mais de troco pra ela. Gente, acho que ela vai gostar e vai voltar aqui sempre. Que parece. Moça, tá tudo certo. Volte sempre. Gente que vem com R$40,99. Contadinho. Muito bem. Moça, deu R$30,00, tá? Certinho. E a senhora no cartão. É drepto ou é drepto? Essas blusas aqui tá barata demais. R$15,00 foi ontem. Hoje é um novo dia. Hoje é R$15,99. Você tá achando caro? Então faz a sua, meu filho. Oxi. Não tem dinheiro pra pagar. Uma brusinha chique igual essa. Ah, o outro aqui também. Olha. Ai, gente. Pobres. Pobres. É isso que vocês são. Vocês que não compram na xerozinha nota. Fala o beijo, irmão. Tá. Ok. Tá todo mundo reclamando. Então vamos mudar isso aqui um pouquinho. Talvez esteja realmente um pouquinho acima. E o preço? R$14,99. Vai. R$14,99. Tá barato demais. Assim. Nunca se viu esse preço antes nessa camisa aqui. R$14,99. E aí? Vai a camisa turquesa hoje, senhor. Não. Aqui tu acha que tá muito barato, hein? Os cropped. Tempo que repor. Tempo que repor. Cropped rosa. O povo sai reclamando. Ai, que não tinha cropped rosa. Quando tem... Vê se vem comprar. O papel do cliente é reclamar. É pra isso que serve o tal do cliente. Só reclama. Um cliente... O quê? O que aconteceu? Não vi. O senhor pode falar mais alto, por favor, senhora? Com licença. Vamos lá. Encontraram tudo? Só isso hoje, moça. Deu R$41,98. Ela me deu R$41,98. Com o tadinho. Palmas para esta cliente exemplar. Só isso mesmo hoje, moça. Essa cropped rosa vai ficar um chuchu em você. Deu R$41,98. É dredito? É creme. Obrigada. Voltei. Será que eu já posso assinar? Tem um preço injusto? Ah, não. Preço injusto? Estão falando que a minha cropped rosa tá com preço injusto? De onde tiraram isso? Gente, são cobre. Isso sim. Só isso mesmo, moça. Deu R$15,99. E ela me entrega R$100,00. Então vamos lá. Vou dar exatamente o valor de troco pra ela. Por quê? Folgada. R$84,00. Mentira. Vou dar só R$84,00 e não vou dar R$1,00 de troco. Tô rica agora. Roubei da Clim. R$1,00. Ah lá. Tem que dar R$74,00 e R$1,00 de troco pro cliente. É claro que eu vou dar R$74,00 e ficar com R$1,00. E ainda ganhei XP. Eles não ligam, galera. Eles não ligam. Gostei. Nunca mais vou dar. Ah, essa daqui tem R$2,00 de troco. E se eu der pra ela? Só R$8,00. Ah, pra ela não tem como. Mas se eu der R$1,00, ela aceita. Eu posso ficar com R$1,00 de todos os clientes? É assim que eu vou lucrar. Só isso mesmo, moça? R$15,99. Ops. Volte sempre. Olá, senhor. R$25,99. 10 da noite já, galera. Esse é o último cliente, moço. Deu R$15,99. Tá certinho. Tenha uma boa noite. Volte sempre. Obrigada. Tá. Eu não subi de nível. Posso saber por quê? Por que eu não subi de nível? Hein? Eu preciso assinar mais comprados. 10 da noite. Não vai entrar ninguém aqui agora. Posso o quê? Comprar decoração pra minha loja? Temos dinheiro pra isso? Não, quer dizer, até temos, mas não temos os requisitos. Eu preciso estar no nível 4 pra decorar minha loja? Mas que absurdo o que é esse? Já vamos pro próximo dia que eu quero chegar logo. Oxi. A moça tentando entrar. Vocês são sonâmbulos? Olha as horas. O que vocês estão fazendo na rua? Olha lá. Oxi, bateu. Deu de cara com vidro. Aqui tem um vidro. Só eu que passo. É super limpo. Enfim, não sei o que eu tô falando. O próximo dia é que eu quero dinheiro. E decoração. Mais um dia que não teve lá muito lucro. Mas tudo bem. Tudo vai ficar bem. Terei muito lucro. Vamos comprar mais cropped rosa já? Já vou começar assim. Ah, tem taxa de transporte? Não tem taxa de transporte? Gente, não tem frete. Ai, que coisa boa. A melhor coisa que eu fiz foi vir pra essa nova loja. A gente pode comprar o que quiser na hora que quiser. Que não tem frete. Vamos lá, gente. Entrem aí nas showings e rodas. Eu vou colocar um precinho camarada hoje aqui. 50, tá bom? 15,50. Ih, já chegou reclamando. Ai, gente. Esses clientes pobres. Eu vou te contar, viu? Vou fazer mais um dia de promoção pra vocês. Me agradeçam. Que eu quero melhorar aqui meu nível da loja. E acho que eu preciso que eles saiam felizes, né? Olá, moça. Que precinhos. Estão falando lá que é prec... Ah, pelo amor de Deus. Moça, 15,99. Certinho. Bom dia. Quem tá falando que tá com o preço justo as minhas brusinhas aqui? Tá na promoção. O povo só sabe reclamar. Pra isso que serve. Controu tudo, moça? Deu 29 reais. Ah, precinhos. Ah, não. Só por isso? 14,00, então. Aí, ó. A chefe ficou maluca. Ficou maluca. Baixei muito o preço da brusinha turquesa aqui para vocês. A gerente tá maluca. Preciso. Sai daqui, pobre. Moça, deu 15,50. A senhora me deu 100 reais. Sério? Sério eu? Tudo bem. Então, vou te dar 84,50 de troco. Na próxima, a senhora traz contadinho, tá? Ai. Sabemos de nível, mas estamos apenas no 3. Porque é a partir do 4 que eu posso decorar. Olha que absurdo. Tudo um absurdo. Moça, 70 reais e 50 de troco pra tudo. Volte sempre. Olá, moço. Crébito. 15,50? Tá no precinho hoje, né? Volte sempre. Que é barato todo dia. Bilaylish. Bilaylish. Achou que o meu clope de rosa tá com o preço injusto. Mas a senhora é um bom de vaca mesmo, hein? Eu sei que a senhora tem dinheiro. E o moço também achou o preço injusto. Não tô entendendo, gente. Ai, eu vou voltar pra 15. Porque esses clientes choram muito. Vocês choram muito. Nossa. Vocês são tudo uns pão duro nessa cidade. Só isso mesmo hoje, Bilaylish? Deu 25,50. Comprou aqui a brusinha que ela vai usar no próximo show dela. Lá, moço, deu 15,50. Volte sempre. Olá, senhora. Só o croppedzinho mesmo. 15 reais. Volte sempre. Para tudo, para tudo. Nível 3. Podemos assinar com a J&N. J e N. Bom, assinamos. A partir disso, nós temos que comprar. Porque os clientes já vêm assim, ai, cadê aquela brusinha? Que você acabou de assinar o contrato e eu quero ela. Chegou aqui mais cabideiros. Vamos colocar aqui tudo do ladinho. Um dia eu organizo essa loja. Gente, enquanto isso, eu vou só colocar aqui. O negócio é vender logo. O cliente não conseguiu encontrar o moletom. Você tá vendo que eu tô botando aqui? Ah, aí. A gente acaba de assinar o contrato e eles já querem. Gente, calma. Fiquem calmos, clientes. 37,99 por aí. Aqui vai ser... Gente, ó. Aqui, ó. Essa promoção vocês nunca viram. 37 por aí. Aqui, 42. Hum, isso aqui é pra acabar, hein? Pra esgotar rápido. Gente, socorro. A fila tá gigante. Vamos lá. Vamos atender os clientes rápido. Senão os outros desistem e vão embora. Moça, deu 14 reais. Ela deu uma conta de 100. Que bom dia. Meu Deus, esses clientes tudo veio com o dia sem contar. Até tu, moça. Até tu. Ai, uma nota de cada pra senhora. Gente, vocês não usam cartão de crédito mais, não? Esse negócio de Pix impresso. Ninguém usa isso. Volte sempre. O cliente acha o moletom pra esse juro. Não. 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 Só pode estar de brincadeira comigo. Ai, fiquei até descontrolada aqui agora. O cliente acha o moletom que eu botei no precinho. Não merece usar a xerozinha modas. Não merece. Essa moça merece. Pois ela comprou sem reclamar. Vamos dar o troquinho pra ela certinho. Isso. Isso. Certinho, moça. Volte sempre. Ah, tem gente no provador ainda. Achou o preço injusto. Porque o senhor é um pobre. Moça, deu 25,50. Certinho. Achou injusto e comprou mesmo assim. Quando eu falo que só quer reclamar, não tô errada, né? 8 reais de troco por senhor. Tenha uma boa noite. Esse foi o último cliente do dia, graças a Deus. Esses clientes só sabem reclamar nos meus ouvidos. Cadê? Temos uma arara ali. Ninguém procurou por essa regata, né? Mas acho que amanhã ela vai vender bastante. Já vamos definir o preço dela aqui. Por aí é 10,55. Aqui ela vai custar apenas... 24, não. 14 reais. O preço tá justo, né, gente? Podem falar. Não sei que tá justo. Estamos aí no nível 4 e podemos decorar a nossa loja. Ai, mal posso esperar por este momento. E também podemos contratar funcionários. Não, a partir do nível 7. Oh, minha filha trabalha muito. Até conseguir contratar um caixa ainda. Ai, é muito triste essa vida, gente. Eu só queria ser herdeira, sabe? Então, por favor, me apoiem aí. Meu novo empreendimento. Apoiem a nova Shourizinha Modas. Que já já abriremos também no seu bairro. Até a próxima. Falou. Tchau.